Fala galera, Ascarrento é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Santos e a Lendas da Justiça E dessa vez aqui, pra poder despertar a armadura do Saga Maligno, galera Finalmente, depois de muito trabalho e muita dor de cabeça, galera Eu vou conseguir estar despertando aqui a armadura deste brabo Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Lembrando sempre aqui do parceiro do canal Rei dos Coens, galera Passando aqui pra mostrar pra vocês, o site do Rei dos Coens tá aí embaixo na descrição Aqui, galera, você pode comprar cartão Google Play, o valor que você quiser, meu amigo Você vai escolher o valor que você quiser, rapaz Preciso de 85 pra comprar um negocinho do jogo, rapaz, tem aqui Você pode escolher o valor que você precisar, eles entregam super rápido E é isso aí, galera, tamo junto e vamos para o Saga Maligno que eu tô aqui, rapaz Ai, meu Deus do céu Galera, tava aqui uma discussão na minha mente Se eu investir no restinho que eu tinha aqui no Doku Se eu despertava o Saga ou se eu ia pro Mu Mas eu resolvi liberar aqui o Saga devido à habilidade da armadura dele Eu vou estar mostrando isso tudo pra vocês, beleza? Mas antes, é claro, vamos lá aqui, ó Mostrar meu Saga pra vocês Meu Saga não tá muito forte, galera Ainda tá bem mais ou menos aqui, né? Ainda tem muito o que melhorar A joias aqui também Eu não tenho nenhuma joia Vou até melhorar essa aqui Mas eu não tenho nenhuma joia assim... Como eu vou dizer? Você vermelha nele, né? Não tem A joia que eu tenho são só douradas Mas tô procurando aqui uma forma de tá conseguindo esse negócio aqui Mas enfim, galera, vamos lá Partindo aqui para o Salão de Cavaleiros Pra quem não sabe, galera O Saga, ele é um pouco diferenciado dos outros personagens Você não vai pegar e ter que ter ele duas vezes, três vezes Ter ele mais tantos personagens Não, galera Aparentemente o que eu tenho visto aqui É que toda vez que eu preciso upar Aparece o Saga, seis estrelas Eu precisei de dois Sagas pra botar seis estrelas Depois eu precisei, se não me engano De mais um Saga, cinco estrelas Pra botar sete E da partida da sétima estrela Eu tô precisando aqui, ó De um Saga, seis estrelas Agora pediram o Saga, seis estrelas de novo, galera Tá vendo aqui que eu tenho umzinho, né? Cinco estrelas E onde que eu vou pegar o outro, galera? Quais são as opções que nós temos atualmente? Pra pegar o Saga, assim, certo, galera Sem precisar, tá ficando pensando muito A primeira opção, galera Que é a mais, vamos dizer assim Teoricamente a mais fácil É essa daqui Fragmento de luz, sombra de cinco estrelas Aqui, galera, é garantido Que você vai pegar o Saga Porque o Shaka não tá liberado E não tem nenhum outro personagem Atualmente, galera Na questão, assim, do signo da sombra Então, atualmente Toda vez que você juntar Sessenta dessa pecinha Você vai tirar o Saga Beleza? Essa aqui é uma das formas que você consegue Ah, Shaka, mas como é que faz? Aqui, onde que eu pego isso, galera? Aqui, no verificar Você vai pegar Um, dois, três, quatro, cinco Beleza? Por mês Você não vai fechar dez E como é que fecha mais isso aqui, galera? Só no cash? Só no cash, galera Claro que em um mês e uma semana Você vai fechar também da mesma forma Mas se você quiser fechar com antecedência Você bota cash Tem um lugarzinho que bota o cashzinho lá, galera Vinte e cinco E você pega oito dessa pecinha Tá? Aí você vai comprando aí E automaticamente vai chegando No valor que você precisa Lembrando que pegou Fechou em sessenta Você vai pegar o Saga E qual é o outro local, galera? Na colina da estrela Você vai vir aqui, ó Resgate de cavaleiros Tá vendo aqui, ó Eu já tenho o que eu preciso Tenho até um pouquinho a mais, né? Tenho mil e oitocentos Eu estava entre Mu, Doku e o Saga Só que o Doku e o Mu Eu até tiro, galera Embora não tenha algo assim Certo, certo, certo Mesmo Do Doku e do Mu, né? Porém, tem outros locais Que eu consigo Esses dois personagens Beleza? Principalmente o Doku aqui, galera Se você vir aqui, ó Nas lojas Tá vendo aqui, ó Doku e Mu Isso aqui foi um dos motivos Que me fez desistir De estar investindo Um recurso Que é muito difícil Então eu resolvi Investir no Saga realmente Nós temos aqui Vários outros locais Mas nós ficamos de ouro aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito cavaleiros de ouro O que é certo de você pegar Tira o Saga E o outro aí E aí, olha, né? Faltou quem aqui, ó Pra gente poder pegar Que faltaria? Vamos Deixa eu ver aqui Quem não tá aqui? Dos cavaleiros de ouro, né? Isso aí é muito importante, galera É muito importante, ó Dos cavaleiros de ouro Que eu vi ali Só o Aiola Que não tá ali, né? Não O Aiolos Que não tá ali Eu acho que o Aiola Tá E o Máscara da Morte Aiolos Máscara da Morte Saga Maligno E o Chaka São os mais difíceis de pegar Você vê que não tem aqui na loja Queria muito que tivesse na loja O Máscara da Morte Mas não tem E ele é bem roubado Cara, bem roubado Máscara da Morte Beleza? Fiz até um vídeo falando sobre isso Se você não viu Depois dá uma olhada Então isso foi uma das coisas Que me fez desistir De estar investindo Em qualquer outro personagem Aqui Então o melhor atualmente Pra mim, galera É o Saga Beleza? Ah, é a Saori Tá A Saori também é difícil você pegar Mas o Saga É o mais importante Vamos dizer assim Tem até o Máscara da Morte Que tem também Mas pra mim O Saga é o melhor Então eu vou estar comprando Esse Saga aqui, ó Cinco estrelas, galera Combinamento de 60 fragmentos, né Vou pegar ali cinco estrelas Vou combar com o outro que eu tenho E tá pegando aí Olha, é brabíssimo aqui, ó Eu vou estar pegando aí, galera O outro que falta Vamos lá Invoquei, galera Cinco estrelas Missão concluída Vamos aqui no salão, né Já partindo pra cá, ó Junta esse com esse Meu amigo Tá aí seis estrelas E só vim aqui Vem pro papai Eita caramba Bom que eu vou ver também O que eu vou precisar Pra botar dez Você vai precisar A mesma coisa Você vai melhorar aí, ó Desbloqueado A armadura do Saga Vamos falar um pouquinho Sobre essa armadura dele E pra evoluir, galera Como eu falei Novamente Pede o Saga Aqui Seis estrelas Não pede o Saga E mais um personagem Pega somente o Saga Porque já é muito difícil Você tá tirando Então Eles não dão uma forçada E botaram assim Eu acho que foi bom Isso daí Pelo menos não vai Precisar de outros cavaleiros Senão não tinha nem como upar Vamos lá Chegamos aqui no Saga Galera Liberamos a armadura Deixa eu reparar a armadura aqui Show de bola Bônus de vida Bônus de defesa Precisão Bônus de dano E como é que funciona A armadura dele E qual é a parte interessante Vamos lá Primeiro nível aqui A duração de outra dimensão É estendida até 15 segundos A outra dimensão Galera É uma habilidade dele Muito legal Tá vendo aqui O Conjurador distorce O espaço-tempo Exila todos os inimigos E aliados Para a outra dimensão Que não pertence ao universo Durante 12 segundos Ou seja Vai esticar aí Mais 3 segundos Tá Isso nesse primeiro nível aí Na outra dimensão Todos os inimigos Vão sofrer dano Igual a 22% De dano de ataque A cada segundo E perder a direção Com a sua taxa de acerto Reduzida em 5% Olha que legal Na outra dimensão Saga Malino Ficará imune A maioria dos debuffs Espaço de dimensão Diferente É um efeito De espaço especial Que será afetado Por outros efeitos De espaço Substituído Tá Na outra dimensão Todos os inimigos Sofrem redução De a taxa de acerto Em 10% E aqui o último Que eu não liberei ainda Na outra dimensão O dano recebido Por Saga Malino Reduz em 25% Esse aqui é o objetivo Que eu quero botar Pra liberar logo Esta habilidade dele aqui De reduzir E as armaduras Galera Quer dizer A armadura As liberações Da armadura O segundo nível Tá vendo aqui Na outra dimensão Todos os inimigos Terão 25% A mais De chance De receber dano crítico Galera 25% A mais De chance De receber dano crítico É muita coisa É muita coisa Isso é muito bom Muito bom mesmo Aqui no terceiro nível Na outra dimensão Todos os inimigos Terão sua velocidade De obtenção de cosmos Reduzida em 25% Galera Vai reduzir Em 25% A velocidade De obtenção de cosmos E por fim Na outra dimensão Todos os inimigos Vão perder 2% de vida Atual por segundo Vai demorar 15 segundos Galera Presta atenção Nisso aqui Todos os inimigos Vão perder 2% De vida Atual Por segundo Se vai ser Estendido Para 15 segundos São 30% Da vida Sendo esse efeito Não reduzível Galera Muito roubado Deixa eu dar mais uma Alpadinha Aqui Não tem muito Desse recurso Que eu gastei Para upar a Tete Para mostrar Para vocês Como é que ela seria Com a habilidade Dela despertada Mas aí eu consigo Aos pouquinhos Mas enfim Galera Está aqui A armadura Do Saga Muito top Por enquanto Não tem muito O que mostrar Porque eu não consegui Liberar muitas Coisas da armadura Mas já fique sabendo Que é muito Roubado É muito roubado Não é a toa Ele é o único Personagem Dark Da sombra Os personagens Da sombra E da luz São diferenciados Até na Polina Aqui na hora De seu pai No salão De cavaleiros Como eu mostrei Para vocês É bem mais difícil Olha só O Shaka Precisaria de outro Shaka Seis estrelas Ele aqui Seis estrelas Galera Seis estrelas É o padrão De você manter Os seus personagens Não suba Mais do que isso Você não tem Um objetivo Isso aí é Dica primordial Você só vai pegar Um personagem E subir As estrelas O mesmo personagem Repetido Você não vai subir Mas eu vou fazer Um vídeo Falando para vocês Vou explicar Direitinho Para vocês entenderem Mas galera Está aí Meu Shaka Já fala Shaka Meu Shaka Subiu Uns 14k Quase Quase isso Talvez Mas já tem muito Que subir Muito que subir Ainda Para melhorar Eu quero ver Se eu consigo Chegar A estrela vermelha Tão sonhada A estrela vermelha Com esse personagem Mas está um pouquinho Complicado Mas é isso aí galera Se você gostou Se curtiu Deixa no likezão O que você achou Do meu Shaka Tem que melhorar O que você acha Você gosta do Shaka Não gosta Fala comigo aí E deixa nos comentários Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu